não morreu peraí eu não faço Ah, aqui. Tu tá com aquele outro rosto, né? É. Tá, só passar um. Tá, tá saindo. Tá saindo certinho. Tá saindo. Eu tenho certeza que tem um... Um aqui. Não, é... Espera. Tá saindo. Sai daqui. Ai, ai. Não. Ah, tem lá. Não, tem, ah... Não, temㅋ Vamos lá. Ah, só. Clich. Ai, ai, ai. Developei muito, né? Nossa. Ah, cara. Ah,اه. O que é isso? É a primeira... É incrível! Vai, 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 vai! Entra, entra, entra! Eu certeza espero que você encontre gemas! Não a morte! Ok, beleza! Pera, tem uma pedrinha! Ah, não! Pera, vai dormir? Tum! Ah, não, pera! Essa pedrinha não tá empranada! Não, essa pedrinha não tá empranada antes dela! Ela é pra atacar aí, ó! Ela é pra atacar aí, ó! Cadê ele que é bonito? Quer jogar alguma coisa? Não! Ha, ha, ha! Tá, vai, sai atrás dele! Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tem uma bola aqui. Tem uma bolinha ali embaixo. Que bom, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Não, eu vou! Vem cá, vem cá, vem cá! Perdeu! Perdeu! Lembra que tinha uma maneira de crescer! Ah, era só um metro porrada! Não tem nada! O que é isso? E aí A MÁS A MÁS A MÁS Vai lá, vai lá Tchau. Não! Eu vou ter rápido. Não! Alô, Yogo Caralho, Sonic Ele é Sonic Espera Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu vou lá e você fez ele, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado Ai Pega, pega Agora pula para cá O que é o problema? Eu posso fazer isso! Acabou! 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 Espera! Ah, você é um homem de gringo? Sim Vai, vai Ah! Ah não, pera! Eu vou fazer alguma coisa! Vou fazer alguma coisa! Não vou fazer alguma coisa! Eu vou fazer alguma coisa! Eu vou fazer alguma coisa aqui! Eu vou fazer alguma coisa aqui! Vai de mim! O que foi isso? Eu vou fazer alguma coisa aqui! Então isso vai. Agora... County-pap! Use deotar. E aí? Pegar? Aquece, devem terört. Você pode fazer alguma coisa aqui. Você pode fazer alguma coisa aqui? Pode ser, pode serles acerusos com enthusiastic. Gira! Aquece, vai. Ai Ai Caralho Por que não os dois Ai Ai Caralho 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 O que é isso, cara? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?